O mais importante deste dia é o Trabalhador Unido, jamais, vamos gritar, Trabalhador Unido, Comerciário Unido, é isso aí companheiros. Está aqui essa adinhada, está aqui essa união, quero cumprimentar as companheiras mulheres, os companheiros militantes, cumprimentar o Patá, em nome de São Paulo, Mota, Federação, nosso companheiro, o Cristal, os demais companheiros do interior, na figura da Federação, nosso companheiro Mota, e dizer para vocês o seguinte, esse espírito de união, que já permeia por muitos anos aqui em São Paulo, nós temos mais de um milhão de comerciários no Estado de São Paulo, todas as centrais unidas, Isso não acontece em todos os Estados do Brasil, é uma divisão danada, nós estamos aqui unidos pelas nossas bandeiras, pelas nossas convicções, pelos nossos direitos que tem que ser conquistado. Esse ano, eu creio que foi quase unânime o número 11, é 11% de reajuste salarial a nossa pedida. Também a questão do assédio moral e o assédio sexual, que cada vez, com essa modernidade da internet, o chefe acha que pode assediar as nossas companheiras, e até os companheiros também. Quero dizer o seguinte, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se unir, o bicho foge. É isso aí, companheiros. Daqui a pouquinho, vamos entregar a nossa pauta e vamos lá. Um abraço a todos.